Os jogadores do América realizaram um treino técnico na tarde fria desta terça-feira no CT Lanandrumon, visando o duelo contra o ABC no sábado, às 4h20 da tarde, na Arena Independência. A gente tem que fazer mais uma vez o dever de casa. A gente foi fora agora, tentou buscar o resultado. Ele não veio, mas dentro de casa a gente sabe do nosso dever e a gente mais uma vez vai buscar com toda intensidade a vitória. Vitória para reabilitar e abrir vantagem sobre o adversário, que está apenas 3 pontos atrás do coelho. Está meio perto ali, né? Então a gente tem que mais uma vez dentro de casa mostrar o nosso comando para distanciar mais do ABC e das outras equipes que estão todas ali pertinho. Então a gente vai buscar mais uma vez fazer um grande jogo para distanciar mais dos outros que estão atrás e buscar lá na frente a primeira colocação. Quem pode ajudar a conquistar esse objetivo é o atacante Dinei, que está recuperado da lesão na costela sofrida no jogo contra o Paraná. Doeu bastante aí, sofri bastante nessa semana. É uma dor que incomoda muito, até na hora de respirar, estava incomodando bastante. Fiquei de fora aí dos dois jogos, mas agora estou 100% recuperado. Graças a Deus estou de volta. A gente vê que o professor está tentando algumas formações aí, né? Não tem ainda um time definido, mas a gente está trabalhando forte para poder, se ele precisar, a gente conseguir fazer o melhor. Independente de qual formação, o importante é voltar a pontuar, né? Os três pontos dentro de casa e manter a invencibilidade. É nisso que a gente está pensando. Só pensa nos três pontos, a gente não pensa nem em empatar. Claro, respeitando o time, a equipe do ABC, mas a gente em casa, a gente tem que fazer o nosso papel de casa. E a gente deixou escapar esses pontos de fora, mas a gente vai conseguir resgatar agora em casa, se Deus quiser. Música Música Tchau.